Música Nós encherão de iluminação e intimação Nós entremos a malícia e a destruição Ensinarão os consumos como diversão Vivo de tranquilidade e emoção Escolherão nos casarás para reprimir Nos acusacendo a cada razão de estima Repetidos com a maldita que discutirão Aceitamos um titio, se sabe não Não te lutar que nós somos Não quero desvostar Eu sei que você sabe quem eu sou Eu sou mais um exército da razão Eu sou mais um exército da razão Eu sei que você sabe quem eu sou Eu sou mais um exército da razão 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 O que eu sou, eu quero ouvir Oh, 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 eu sei que você sabe quem eu sou Eu sou só o seu coração, eu sou a sua voz A geração, nessa Oh, oh, eu sei que você sabe quem eu sou Eu sou o seu coração, eu sou o seu coração Eu sou o meu coração, eu sou o meu coração Eu sou o seu coração, eu sou o seu coração Eu sou o meu coração, eu sou o meu coração Eu sou o meu coração, eu sou o meu coração Oh, oh, eu sei que você sabe quem eu sou Essa terceira é a diferença, um min beyondásão Esta 위에 de Ret你好, deslizão Você tem que ver o jogo出來 dezer Você tem que ver, você tem que ver Você tem que ver, sim, đấy Mas se não for cablear, e nãopected Você tem que ver, sim Você tem que ver, porque você tem que ver Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.